Olá pessoal, tudo bem? Agora aqui bem cedinho, vou preparar o nosso café da manhã que é agora Eu e a Laura tá num tal de querer tapioca pela manhã, sabe? A Laura às vezes come ela doce com Nutella, essas coisas, mas eu prefiro ela salgada Aí eu gosto de tomar assim, no café da manhã ou no café da tarde Eu gosto de fazer ela rechada com ovo e requeijão, ou então mussarela e presunto, sabe? Ela é doce mesmo, eu gosto de comer na praia, gente, não tem igual, né? Parece que até o sabor fica diferente na praia, mas é a forma que eles preparam mesmo, né? Eu vou fazer aqui do meu jeitinho, tapioca é igual cuscuz, né gente? É bem particular, mas vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou preparar a minha, tá bom? E vou mostrar também um pouquinho desse dia pra vocês, quero trocar ali as capas de almofada, né? Colocar aquelas novas que eu comprei, e aí vou mostrando pra vocês como que vai ficar aí, tá bom? Então deixa o like e bora pro vídeo Olha só gente, eu tenho essa tapioqueira aqui que hoje em dia facilita muito mais Mas se você não tiver, você pode pegar também, fazer com a peneira Que eu gosto de peneirar ela antes de colocar ali na frigideira, sabe? Então ela já tem aqui, né? Essa tampinha pra proteger, pra não cair, ó E aí ela meio que já vai peneirando ali na medida que você vai mexendo aqui, ó Você vai girando isso aqui, ela vai peneirando E aí eu guardo ela na geladeira, tá? Essa minha, essa goma que eu compro, ela já é pronta, então eu não preciso de preparar ela Vem esse funilzinho assim, ó, que coloca aqui, sabe? Pra você repor a tapioca e vir aqui dentro, porque é pra não fazer bagunça cair pros lados, né? E aí eu comprei lá na Shopee também, gente, gosto bastante dela Tapioca ou um polvilho, né? O que você quiser colocar dentro aqui, ó Aí eu já coloco a frigideira pra aquecer E no momento que ela já vai aquecendo, eu já vou colocando aqui, ó A goma de tapioca, tá? Ó, você vê, ela já vai peneirando aqui, ó E já vai saindo Aí às vezes eu gosto só de dar uma apertadinha assim, ó Eu faço a minha, gente, bem fininha Então eu não tenho o hábito de virar ela e deixar dos dois lados, sabe? Mas não impede também de você virar, tá? Se você quiser virar e tostar ela dos dois lados Mas é porque eu faço a minha bem fininha Então eu não vejo necessidade, sabe? Porque ela não fica crua por dentro Aqui eu vou virar dos dois lados só pra vocês verem, tá? Ó, quando você pegar aqui e ver que ela já tá juntinha, ó Você pode já virar, tá? Já grudou aqui por completo Aí agora é só virar e deixar do outro lado também E aí coloca agora o recheio aqui, ó Colocar mussarela e presunto Eu não coloco nada no fundo da frigideira Essa frigideira aqui, ela é antiaderente, né? Aí aqui já pode fechar Fechar a parte do queijo aqui, ó Eu gosto de pôr a mão pra mim Ele conseguir apoiar certinho Aí vira um pastelzinho mesmo, tá vendo? Ó, aí hoje eu fiz, foi um caputino aqui Vou morder um pedacinho aqui pra vocês verem Como que ficou por dentro Tá vendo como que ela fica bem fininha? E aí, gente, eu não tempero a goma de tapioca Porque eu faço com mussarela e presunto Então eu já deixo ela sem temperar Vocês viram aí no vídeo passado, né? Que eu lavei as cadeiras O sofá também deu uma limpada nele E agora, gente, essas flores, assim, artificial Sempre a gente tem que estar dando um jeito nelas Principalmente com essa época de seca, né? Poeira Porque elas ficam todas empoeiradas Essa aqui minha é boa Porque ela tira, sabe? Ela sai aqui as florzinhas Vou ter que colocar no tripé pra poder puxar Porque com uma mão só fica difícil pra puxar Ela sai E aí, o que eu faço? Aqui eu só coloco num balde com água, assim, ó E detergente Coloco aqui um pouquinho de detergente E coloco as florzinhas E deixo elas aí de molho E aí, depois eu só passo o dedo assim mesmo Tirando a poeira E elas ficam limpinhas Aí eu deixo secar e volto aqui pro lugar E aí, depois eu vou falar I ain't got no place to be No one's waiting for me I won't lie I'm into you Got like a million ideas What we could do Cause I'm not gonna let you slip away I won't waste this There's something about the way You fix your eyes on me Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A mãe colocou a cozinha dela aqui mais perto da sala Pra poder ir arrumando as coisas E vendo ela Olha que boniteza, gente Tá fazendo papá? O que é que tem de papá hoje? Vai ter arroz? E feijão? O pratinho da mamãe é rosa? É Cadê o arroz? Você misturou tudo? Ah, misturou tudo Eu peguei pra ela e coloquei aqui Feijão e arroz na panelinha Ela foi lá e misturou Os dois, ó Deixa eu colocar aqui Sua panelinha Tá fazendo um mexido? Misturando tudo? Ah, tá Entendi Hum, gostosa Aí, enquanto eu tô ajeitando essa parte de cá A sala e depois eu vou pra cozinha A Laura já tá dando uma organizada lá em cima nos quartos Ela tá lá dando uma manutenção, né? Na parte de cima Hoje eu falo parte de cima só porque tem dois degraus Aí lá eu chamo parte de cima que parte de baixo Então comecei tirando as cadeiras, né? Ajeitando aqui essas cortinas Tirei o tapete ali E aí eu vou vir agora com a parte da limpeza mesmo Tirar as teias de aranha do teto E vim limpando o chão, né? Tirando o pó Pra depois colocar minhas coisinhas bonitinhas no lugar Ah, uma coisa que eu preciso de fazer também É... Essas janelas estão bem sujas Acho que pelas vezes pelo vídeo vocês não conseguem perceber muito bem Mas tá cheio de respingo Por conta daquela chuva que deu, sabe? Ela veio de vento e respingou tudo aqui Erro de gravação Acaba Ah, ai! Tchau. 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 Música Tive que parar um pouquinho aqui, gente, porque a Larissa já terminou de fazer o papá dela. E aí ela quer que a mamãe come o papá que ela fez, sabe? Aí eu fingi que vou estar nessa cadeira, nossa cadeira quebra comigo. Tá trazendo o meu papá, ó. Nossa, que delícia. Hum. É o meu papá dela. Tá. Ó, que gostoso, ó. Hum. Obrigada, viu? Pra tirar o pó dos móveis, gente, eu gosto de usar esse produto aqui, ó, Brilhance, que eu recebi há um tempo atrás, da Max Bio. Já falei aqui com vocês, mas sempre surge, né, perguntinhas, né, perguntando que misturinha que é essa, o que eu uso nos móveis. É esse produto que brilha, assim, inclusive, uma de vocês falou comigo que tem na Shopee. Eu ainda não olhei lá, gente, mas eu vou até comprar outro, porque o meu só, já fiz o restante aqui, ó, tem meio vidro. Ele é um produto concentrado, sabe? Você vai diluindo com água, ele dura demais. Então, eu amo passar eles no móveis, nos espelhos também, sabe? Ele dá brilho e não embaça. Eu gosto bastante de usar ele. Esse barulho, gente, é carne fritando, que eu tô limpando aqui e já mexendo com almoço, sabe? Eu disse que talvez ele não vale o custo É muito ruim, eu não me engano Porque o lado e o lado e o lado é perfeito É tão difícil decidir Oh, I know He got me good in his pocket I know that I'm just a treat But the taste is bitter Oh, go on Chewing my bones And when he's done it's beating me out I just can't help myself One for the pain No hesitation Two cause we can Nothing can save us, yeah I just wanna be around you I just wanna be Three for the night All in or nothing Not gonna stop Dance till the morning light I just wanna be around you I just wanna be around you He looks at me like I know what he's thinking But I don't have a clue True talent in avoiding conversation It's almost rather cruel Oh, I know He got me good in his pocket I know that I'm just a treat But the taste is bitter Oh, go on Now, I got my bones And when he's done it's beating me out I just can't help myself Now, I got my bones Peguei aqui, né O tapete que eu mostrei pra vocês Nas comprinhas aí da Shopee, né Peguei o tapete pra colocar aqui Peguei também as capas de almofada Tem alguém pegando aqui Eu queria usar, gente, essa manta Mas queria também intercalar essa com essa, sabe Só que aí ela vai sumir, né Com essa manta aqui Ela não vai aparecer direito Aí até peguei essa outra aqui Que conforme foi, eu colocaria essas duas, né Mas aí também acho que não vai ficar legal, não Com essa manta terracota Porque essa daqui, ó Ela tá precisando de lavar Aí eu ia tirar ela daqui Porque ela já tá suja E aí ela, por ser clarinha Combinaria mais com as outras, né Até mesmo com essa daqui Ficaria mais bonita, ó Só que ela tá suja Aí eu tenho que trocar ela Aí eu tenho só essa daqui Na verdade tem até uma outra beige Begezinha crua, assim, ó Só que ela é pequenininha, sabe Mais curtinha Vou ver como que eu vou fazer aqui Gente, esse tapete aqui Deixa eu mostrar direitinho pra vocês Vou ver aqui Até no mais claro Por quê? Ele, gente, não é bem antiderrapante Que ele tem aqui, não É o tecido que é um pouco mais grossinho Por baixo, sabe Teve uma pessoa que falou Seu Laís Eu tenho o dele E ele tem emborrachado por baixo E o emborrachado depois esfarelou Esse não tem emborrachado, ó Deixa eu até fazer assim Pra vocês verem Ele não tem nada É o tecido aqui Que é um pouco mais grossinho, sabe Ele não tem emborrachado, não, tá É o que? É o que? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só, gente, coloquei ali, aí tô pensativa se eu deixo essa aqui mesmo, se eu troco. Tá vendo? A outra manta que eu tenho é essa daqui, ó. Aí, eu acho que ela ia dar certo com essa daqui, com essa de franjinha e com essa de pompom, sabe? Aqui, ó, eu acho que ia dar certo até com o tapete. Aí, eu não sei se eu coloco essa, se eu coloco essa, mas eu gostei tanto dessa de flor aqui, que eu tô querendo deixar ela. Só que aí, como eu tinha mostrado pra vocês, né, essa daqui é no terracota também, aí ela meio que some, ó. A não ser que eu tiro essa e deixo mesmo só as duas de flor, né? Coloco só as duas de flor aqui, porque aí a flor dá um destaque ali nela, ó. Põe aqui, eu vou colocar aqui só por cima, só pra vocês verem. Tá vendo? Deixar as duas de flor e aí tira essa de suede pra lá, outro dia eu uso ela. Joguei essa manta aqui, gente, qualquer jeito, só pra vocês verem como que fica, tá vendo? Aí, coloquei essas outras duas aqui. Só que esses enchimentos que eu tenho aqui, eu acho que ele é 40 por 40 e elas são 45 por 45, se eu não me engano. Aí, elas estão ficando um pouco murchinhas, sabe? Porque esse enchimento, meu, tô tendo que, vou ter que comprar outros enchimentos maiores pra poder ficar bem cheinha. Fica mais bonito nela, robusta. Fica mais bonito nela, robusta. Fica mais bonito nela, Fica mais bonito nela, Fica mais bonito nela e tira 3. Fica aí, gente, eita, Fica mais bonito nela, Fora segunda, Pronto, gente, ó, resolvi colocar essa de flor mesmo, que eu amei, amei elas Também, né, chegou primavera, vou deixar um pouco mais alegre aqui Coloquei as de flores, aí resolvi só deixar só elas mesmo E coloquei a manta no terracota Aí tirei aquela almofada terracota, porque ela meio que ia ficar sumida ali, sabe? Aí quis deixar só as de flores mesmo Depois a gente vai intercalando, vai colocando as outras Aí, ó, trouxe uma dessas almofadas pra frente, pra poder, né, ficar aqui Geralmente eu deixo elas aqui atrás, ó Eu coloco nesse vãozinho que fica aqui, sabe? Porque como esse sofá ele é largão, aí eu meio que coloco debaixo do encosto Igual aquela outra ali Mas aí como tem a almofada de um lado, aí coloquei só essa daqui Né, do outro Olha o tapete, gente, que lindo Eu amei demais ele também, viu? E igual eu mostrei pra vocês, ó, ele não sai do lugar, ó Vê? Eu posso forçar o tanto que for Que, ó, o meu pé vai, mas ele não vai E é isso Deixei tudo cheirosinho aqui Borrifei agora minha água perfumada Tudo limpinho Coloquei de volta aqui também as flores, né? Ó, deixei secando lá E agora só encaixei aqui Agora tá tudo limpinho, sem poeira Tudo arrumadinho Mostrar de cá pra vocês verem, ó Olha só Aí essa parede que eu falei com vocês Que às vezes eu acho ela muito vaga, sabe? Queria dar uma preenchida aqui De repente colocar só um ripado Só nessa lateral Até lá no teto É não, né? Não trocar o painel Pra não ter que gastar E aí colocar só um ripado aqui E talvez um quadro aqui Nessa paredinha lateral Mas aí eu tô pensando ainda, gente Eu sou daquelas que pensa, 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 pensa Vai fazer daqui um, dois anos ainda Mas é isso Ah, eu esqueci de trazer pra cá, ó Vou trazer as ameocu Que colocar nesse cantinho aqui Que ela tá ficando ali fora Mas aí agora começou a esquentar, né? Tava inverno e tudo Mas agora tá bem quente Inclusive o sol, ó, tá rachando Tá um pra cada hoje aqui, viu? E aí eu vou trazer as ameocu Que pôr nesse cantinho aqui agora Pelo menos pra dar uma alegrada Aí nesse cantinho, né? Colocar uma plantinha aí Uma pausa na limpeza Porque chegou essa opção de cor Desse vestido lá na loja da Leia Eu tava doida querendo experimentar Aí ela falou Ah, aí chegou a cor aqui Que você tava querendo, o verde Falei, nossa, já manda aí Que eu vou provar ele Pra ver se eu vou ficar E eu vou ficar com ele, gente Eu amei Olha que gracinha De alcinha Bom agora, né? Pra essa estação Escalorão que tá fazendo A gente fica bem mais fresquinho, ó E ele é um vestido bem levinho Midi Tem um rachadinho aqui, ó Tem uns botões Esses botões aqui Ele é a botoa mesmo, tá? Não é só de enfeite, não E lá tem outras cores Mas eu tava doida Com essa opção nova Que chegou lá dele, ó Que é um tom de verde Tá vendo? Um verde maravilhoso O meu chinelo ali Que eu coloquei a rasteirinha Pra ver como que ia ficar Com a rasteirinha Porque eu já tô até vendo Eu sempre com esse mesmo lookzinho, ó Vestidinho e rasteirinho Ele é super versátil, sabe? É um modelo que já tá Bastante tempo lá na loja Só que agora veio nessa cor nova Nesse tom de verde Nesse tom de verde que eu amei Claro, vou ficar com ele E aí vou deixar pra vocês Na descrição aqui O link do site Você pode comprar no site Ou pode comprar pelo WhatsApp também, tá? Agora tô dando uma ajeitada Aqui na cozinha Vou tirar os meus talheres novos Aqui pra poder Lavar eles E ajeitar Certinho na gaveta, sabe? Porque eu mostrei pra vocês E aí deixei aqui na gaveta Assim, ó Do mesmo jeitinho que veio E agora que eu vou tirar tudo aqui Ela vai colocar no lugar E aí I get a little bit breathless My thoughts are too big Can I get some comfort, please? I guess I should've been honest A break to my heart It's raining down, baby I'm like a river That's overflugged The sooner you know it The less do we hurt Let me speak the truth I know you don't wanna face it Esse vaso tá parado ali tem um tempo Porque já tem um tempinho Que eu não compro flor, né? Pra fazer arranjo pra casa Tô até querendo comprar por agora Tava esperando dar Ficar com um tempo melhor, sabe? Porque senão elas perdem muito rápido Aí eu fui ali Peguei algumas mudinhas de jiboia, ó Vou colocar aqui dentro dele Eu deixo aqui em cima da geladeira ali Fica bonitinho, sabe? Dá pra cultivar ela assim na água Como ela tá cheia de muda Aí peguei algumas ali Essa daqui eu acho que ficou muito curta Tinha que ser uma mais comprida E aí Pруco Paso Don't wanna forget ya Yeah, I wanna do it all again So I keep pushing rewind Hoping you'll still by my side We can't get lost in time Don't you wanna do it all again Start gonna repeat in my mind Dancing with you by my side We can't get lost in time Yeah, I wanna do it all again We weren't top of the world Had time that we wasted We were young and so dumb I knew that you were the one That I saw so all the time Can we stay here tonight? Cause I don't wanna go I know the tension's gone now And that you won't come back Keep looking back, don't wanna forget ya Yeah, I wanna do it all again So I keep pushing rewind Hoping you'll still by my side We can't get lost in time Don't you wanna do it all again Start gonna repeat in my mind Dancing with you by my side We can't get lost in time Yeah, I wanna do it all again You know that I don't wanna feel this way again So let's pick up the pieces That we left on set I know the tension's gone now And that you won't stay here Keep looking back, don't wanna forget ya Yeah, I wanna do it all again So I keep pushing rewind Open your sub-mars Pronto, ó, a cozinha também agora toda limpa Graças a Deus, tem que tirar só aquele tapete dali Eu tinha colocado ali como eu ia trocar Pra não ir sujeira lá pra sala, né E aí, gente, ó Já até secou aqui os talheres Olha o brilho disso, gente Secou sozinho Olha só É, agora é só guardar aqui mesmo na Na gaveta, né Secou bem rapidinho Porque tá bem quente o dia hoje Já vou tirar aqui e vou guardar Já até coloquei uma linguiça aqui pra descongelar, ó Pra fazer na janta, né Ai, graças a Deus, tudo limpinho Tava precisando de limpar esses armários por fora Tava cheio de marca de dedo, gordura Aqui, gente, ó Vou até falar Que eu sei que vai surgir comentários Porque sempre quando eu mostro a cozinha Vocês falam assim Vocês assim, gente Eu falo vocês, mas assim Vocês quem fala Né, eu já falo no geral Pede, fala pra eu colocar uma Uma mesa aqui pra fazer refeição rápida, sabe Gente, eu não quero colocar a mesa aqui Porque aquela mesa lá nos atende Porque é bem próxima à cozinha, né E eu gosto desse corredor livre, sabe Eu detesto aquela montoeira de coisa Que você não consegue nem passar direito Então eu não pretendo colocar a mesinha aqui, não Sabe Se eu colocar Vai ser uma prateleira ou outra aqui Só pra colocar alguma coisa também Só pra dar um tchan Mas eu gosto dessa parede Desse corredor livre E eu vou fazer agora Uma vitamina de morango Pra mim, ó Morango congelado Colocar leite Leite em pó, gente Fica uma delícia Mas eu não tenho leite em pó Vou colocar leite condensado também Tô aqui tudo no olhômetro Tô fazendo só pra mim mesmo E eu quero um copo cheio Quero deixar muita coisa aqui, não Porque é ruim, né Isso aqui é gostoso bater E já tomar na hora Porque ele fica mais durinho, sabe Mais firminho Porque os morangos estão congelados, né Tem opção saudável? Tem, né Sem leite condensado, né Às vezes acrescenta um whey Mas, gente Eu vou nesse daqui hoje, viu Agora é só bater Nossa, vocês não fazem ideia, gente Do tanto que fica bom, viu Fica muito gostoso Eu ia até esperar a hora chegar Pra poder fazer pra ela também Mas na hora que ela chegar aqui Eu bato rapidinho pra ela Porque é bom Igual eu falei com vocês É bom eu já bater e tomar na hora Ainda falta um tempinho pra ela chegar E tá tão quente Mas tão quente Que só alguma coisa gelada Pra descer agora Vocês já repararam como que eu tomo? Eu tomo mastigando Gente, não sei porquê Eu gosto de tomar assim Parece que sente mais o sabor, sabe Nossa Muito bom Fica parecendo um milkshake Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Vê se você gosta Porque esses meninos não gostam de nada Gostam? É de morango Vitamina de morango É bom? É? Ah! Levou tudo Ainda bem que tem mais ali no liquidificador Gostou E a gente é assim De uma coisa já vai pulando pra outra Eu já tô fazendo é janta Gente E então assim Deixa eu me despedir do povo Antes que eu me esqueça Aqui e aí já vira o dia Mas vim aqui agora Despedir de vocês Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Aqui comigo Né? Desse dia Um super beijo Beijo Obrigada pelo carinho Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tá bom Então Tchau Eita Tchau 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 Tchau